Bem-vindo ao canal Miraculadei, destinado à divulgação dos milagres da Nossa Santíssima Igreja Católica. Conheça a história de São Tiago Maior. São Tiago Maior, um dos doze apóstolos de Jesus. É chamado Maior para diferenciá-lo do outro apóstolo de mesmo nome. Filho de Zebedeu, era irmão de São João, o Evangelista, e foi um dos primeiros a serem chamados por Jesus. Derivado do hebreu Iacov, no latim Iacobus, virou Iago, que, ao se juntar a Santo Iago, ficou Santiago. E depois, com o tempo, ao separar a palavra novamente, ficou somente Tiago. O temperamento forte do santo teria lhe rendido um apelido dado por Cristo. Boanerges, que significa filho do trovão, fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Foi um dos poucos presentes no momento em que Nosso Senhor devolveu a saúde à sogra de Pedro. E quando Cristo ressuscitou a filha de Jairo. Olha que privilégio! Também foi um dos poucos que contemplou a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Acompanhou a via cruzes de Nosso Senhor, do Monte das Oliveiras, até a morte na cruz. Depois da ascensão do Nosso Senhor Jesus Cristo e do Pentecostes, pregou na Judéia, na Samaria e depois foi para a Espanha. Passando também por Portugal, onde ali, em Braga, fundou a igreja, que hoje é a Sede Braga. E nomeou o seu discípulo São Pedro de Hates como o primeiro bispo daquela igreja, que mais tarde seria martirizado. Essa história eu vou contar num outro vídeo, só sobre São Pedro de Hates e como seu corpo foi encontrado milagrosamente. É muito interessante a história. Santiago não conseguiu muitas conversões na Espanha. Em Saragossa, após converter oito homens, estavam à noite descansando. Quando Nossa Senhora apareceu para ele, acompanhada de milhares de anjos. Nossa Senhora ainda estava viva na época. Alguns dizem que foi uma bilocação. Outros, que ela foi transportada da Terra Santa por anjos. Nós vamos fazer também um vídeo sobre os vários milagres de bilocação que aconteceram com alguns santos. Nossa Senhora, então, com muito carinho, disse ao apóstolo. Eis aqui, meu filho, o lugar assinalado e destinado à minha honra, no qual, por ter cuidado e em minha memória, quero que seja edificada uma igreja. Conserva este pilar onde estou sentada, porque meu filho e teu mestre enviou-o do céu pelas mãos dos anjos. E mais adiante, Nossa Senhora diz, Este pilar permanecerá aqui até o fim do mundo, e nunca faltarão nesta cidade verdadeiros cristãos que honrem o nome de Jesus Cristo, meu filho. O título de Nossa Senhora do Pilar é o mais antigo da Virgem Maria, com quase dois mil anos. Em Saragossa, existe a Basílica do Pilar, onde ocorreu a aparição com o pilar original, e muitos milagres incríveis aconteceram. Se quiserem que eu faça um vídeo só sobre essa aparição e esses milagres, escrevam nos comentários. São Tiago, então, após construir a igreja, volta para a Judéia. Enquanto ele pregava a palavra de Deus, um mago chamado Hermógenes fez acordo com os fariseus e mandou seu discípulo Fileto encontrar-se com São Tiago e provar que suas pregações eram falsas. Mas o apóstolo o converteu. Fileto voltou até Hermógenes, contando dos milagres e tentando persuadi-lo a também se converter. Irado, Hermógenes usou sua magia para imobilizar Fileto, que não conseguia se mover. Ele pede ajuda a Santiago através de um criado. Este dá o seu lenço e diz, Fileto, então, foi à procura de Tiago. Cheio de raiva, Hermógenes invocou demônios para trazer amarrados São Tiago e Fileto. Estes demônios foram presos por anjos. O apóstolo mandou soltá-los e trazerem Hermógenes até ele. Este foi trazido e finalmente se converteu. Vendo os judeus que Hermógenes havia se convertido, passaram a repreender o apóstolo por pregar Jesus crucificado. Ele recorreu às escrituras, mostrou nelas as evidências do advento e paixão de Cristo, e muitos outros passaram a crer. Abiatar, que era o sumo sacerdote, incitou o povo que se apoderou de São Tiago e o conduziram até Herodes a Gripa. Este mandou degolá-lo. Enquanto o conduziam ao local da decapitação, um paralítico pediu ao apóstolo que lhe concedesse saúde. E Tiago disse, Em nome de Jesus Cristo, por cuja fé sou conduzido à decapitação, levante curado e bendiga ao Senhor. E o paralítico foi curado e se levantou. Um escriba chamado Josias, que havia colocado a corda no pescoço do apóstolo e a puxava, ao ver isso, se jogou aos pés dele e pediu que o recebesse como cristão. Vendo isso, o sumo sacerdote Abiatar agarrou Josias, se não maldizer o nome de Cristo, farei que você seja degolado junto com Tiago. E Josias disse, Maldigo tu e maldigo todos os seus dias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo pelos séculos. Abiatar pediu permissão para que Josias também fosse degolado. Quando iam ser executados, São Tiago pediu ao carrasco uma botija d'água, com a qual batizou Josias. Imediatamente suas cabeças foram cortadas e o martírio deles foi consumado. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. A decapitação aconteceu no dia 25 de março, dia da anunciação do Senhor. Seu corpo foi trasladado a Compostela no dia 25 de julho, por isso que esse dia foi escolhido pela igreja para homenagear Santiago Maior. Não percam a segunda parte deste vídeo na semana que vem, que vai explicar melhor sobre o seu sepultamento, descoberto séculos depois e sobre os caminhos de Santiago, com muitos outros milagres. Escrevam nos comentários se gostaram do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativarem o sininho para serem avisados dos próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima! Se inscrevam no canal e não esqueçam de ativerem. Obrigado.